Fala galera, beleza? Rafael Cantarelli do canal Bora de PCX. Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui pra vocês de mais um produto, certo? Como eu sempre costumo falar, não tô ganhando nada com isso, mas eu achei o produto interessante, tô usando na minha PCX e de repente pode ser útil pra você, certo? Eu vou falar um pouquinho porque eu procurei esse produto e depois como é que é o processo da aplicação do produto, como é que ele funciona e deixar os contatos aí do cara que me atendeu. Foi muito gente boa, muito rápido, atencioso. Eu falei com ele num dia, no outro dia a gente já marcou, já aplicou na PCX e também aproveitei pra fazer essa filmagem aqui pra vocês. Então eu deixei também, ele me autorizou, claro também, não vejo nem essa necessidade, é bom pra ele estar divulgando o produto dele, mas ele foi muito simpático e eu filmei aí o processo da colocação do produto no meu pneu, beleza? Então vamos lá, primeiro o que é o X-Type, certo? Ele é um produto que ele faz a variação do pneu, certo? E o que acontece? Você vê por aí, tem aquele produto, uma lata que você pode andar com ela, por sinal até estourou uma no meu baú. Você tem um vídeo aí no canal, vendo como é que foi o que aconteceu, o acidente que aconteceu com ela. Então depois disso eu preferi não andar mais com aquele tipo de produto dentro do meu baú, para que não acontecesse novamente. Então, essa semana, como eu vou viajar com a PCX, por sinal, se você pode até acompanhar a viagem aí, certo? Eu vou estar postando os vídeos. Se você quiser acompanhar a viagem em tempo real, você vai seguir lá no Instagram, então você já vai ter essa viagem online, você vai acompanhando as fotos do Instagram, e depois eu vou estar colocando os vídeos da viagem. Então eu fiquei preocupado, eu pensei, pô, será que esse pneu pode furar no meu aviagem? E pode acontecer isso. E se furar, como é que eu vou fazer? Por quê? Poucas pessoas mexem nesse pneu traseiro da PCX, o dianteiro é fácil de tirar, mas o traseiro é complicado, velho. O traseiro tem muita gente que não mexe nesse pneu. Ia comprar um kit de macarrão de qualquer jeito, porque eu ficava melhor o macarrão do que não colocar nada no pneu, e eu não sei como é que ia ser esse procedimento. Aí eu, procurando, procurando, achei esse produto. Vi os vídeos de diversas matérias na internet, sempre falando bem, então acho que é, tomara que seja bom, né? Se acontecer algum problema, depois eu venho aqui e comento pra vocês, mas até agora, tomara que seja bom. Vou colocar agora aí o procedimento da aplicação e eu volto pra falar do produto. É por isso que, na realidade, é bom fazer um post, né? Porque o cara usa o compressor do post, né? Tu também tem um compressor, né? Um compressor portável aí no veículo, tem mais prato. Prato e seguro. Uma vez instalado, segurança total. E como eu tô começando aqui a dar umas viajadas com ela, aí é bom exatamente, porque o meu medo é na estrada, velho. Aí você tá, agora tá na banda de rodagem. Tá totalmente. Você. Aí injeta um conteúdo inteiro da bobina, né? É, pra cada pneu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto galera, você vê essa vacina de pneu, como é que ela funciona. Quando o prego entrar e sair, o líquido vai correr e vai vedar aquilo ali. Então veja, se o prego você passar em uma tábua e o prego entrar e sair, você nem vai perceber que ocorreu alguma coisa com o seu pneu. Se um prego ficar dentro, você vai ter que tirar o prego com o alicate, certo? E aí esperar que ele vai vedar, certo? Então, como é que foi o procedimento da aplicação? A gente vem, tira a válvula, certo? Seca o pneu inteiro. Ele aplica uma bisnaga, que na realidade é essa bisnaga aqui, certo? Você aplica a bisnaga inteira em um pneu e depois você limpa a válvula com um pouco do jatear. E aí você bota a válvula novamente e você bota a calibragem correta da PCX, certo? Beleza? Depois que aplicou isso nos dois pneus, você tem que rodar por dois quilômetros, que é para poder o líquido espalhar no pneu e aí pronto. A partir daí, você está automaticamente blindado. O produto é esse daqui, certo? O preço que tem sugerido até aqui na caixa custa R$ 72,00. Eu acho que é um valor bem acessível. Eu acho que vale a pena sobre o... Só por te proteger, velho. Eu acho que já está valendo a pena, velho. Beleza? Então assim, eu coloquei na minha PCX. Acho que é interessante você estar aí pesquisando. Se tiver alguma dúvida também, bota aí no comentário que eu tento repassar para o vendedor e ele pode estar respondendo aí ou você entra em contato diretamente com ele aí. Ele me atendeu no WhatsApp, muito, muito tranquilo. Não sei se ele manda isso aqui para fora de Pernambuco. Não sei se ele só pode atender aqui, mas aí você tira isso aí quando você fizer o contato com ele. Beleza? Fica aí mais um vídeo explicativo de um produto. E se você gostou, curta o vídeo, compartilhe essa informação que eu acho que pode ser muito útil com seus amigos que têm escuta. Ou pique de moto. Isso aqui não é só para escuta não, tá? Isso aqui serve para qualquer tipo de moto, tá? Eu perguntei se poderia aplicar no carro. Ele disse que ele não tem a autorização para colocar em carro, mas como o canal aqui é de moto, beleza? Fica aí aquele aviso. Valeu? Um abraço.